A mulher que procurou atendimento médico sem saber que estava grávida, deu à luz a uma bebê prematura. Batizou a filha recém-nascida em homenagem à mãe que morreu após agravamento no quadro da Covid-19. A bebê nasceu com 26 semanas e pouco mais de um quilo. Em Vilhena, ela está internada em estado grave. A mãe de Luciana faleceu há cerca de seis meses após ser internada em unidade de terapia intensiva UTI com a Covid-19. O nome da filha reflete a saudade e o amor que ela sente pela mãe. Na madrugada da última sexta-feira, dia 3, Luciana começou a sentir leves dores que foram aumentando e se tornando mais recentes com o passar das horas. Ela conta que não percebeu nenhum sinal durante esses meses que indicasse a gravidez. Como nasceu prematura, Maria Vitória foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva UTI em Ouro Preto do Oeste e está em estado considerado gravíssimo. Ela nasceu com pouco mais de um quilo. Segundo o boletim médico, ela precisa de ventilação pulmonar mecânica com oxigênio a 40% e medicações para fazer o coraçãozinho bater e o sangue circular pelo corpo. Em casa, Luciana aguarda com ansiedade por melhoras no estado de saúde da filha, quando ela poderá receber visitas e, principalmente, quando poderá levar a pequena para casa. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.